É um dia especial, eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve desse temporal Bom dia, bom dia pessoal, chegando a mais uma leiturinha do meu pequeno evangelho Bom dia, tudo bem pessoal? Espero que estejam todos bem Hoje a gente vai começar mais cedo, hoje é a última leitura do último capítulo do meu pequeno evangelho Pra semana que vem eu tenho duas opções, hoje a gente começa de novo porque teve muita gente que perdeu as primeiras leituras E no Youtube não tem todas as leituras desde o começo, então provavelmente é o que eu vou fazer Ou se não, eu vou comprar uma sequência desse daqui e daí a gente vai continuar as leituras Mas o certo é que a gente vai continuar as leituras, ok? A gente vai fazer essa nossa evangelização todo domingo Ela é voltada para as crianças e para os adultos, tá bom? Para os adolescentes, para todo mundo Bom pessoal, como eu falei para vocês, né? Então o pessoal que já conhece o meu pequeno evangelho Ele fala, esse aqui é o André, ele é a prima do Cascão E o meu pequeno evangelho conta com a participação da turma da Mônica E vai contando suas historinhas, suas aventuras E o primo André vai explicando para cada um os ensinamentos de Jesus Como podem ser aplicadas as ações do bem, como podem ser aplicadas no dia a dia Então independente da religião, a gente deve fazer o bem sempre E isso que é importante Bom, vamos lá Hoje é a despedida Vamos ver se vocês estão vendo aí Aqui está um pouco ruim a luz Mas, então vamos conversar Como eu falei para vocês desde o começo O primo André, ele está de passagem Ele veio apenas visitar e explicar para a criançada, né? Os ensinamentos de Jesus Como que a gente aplica na prática Então ele veio compartilhar aquilo que ele aprendeu no evangelho de Jesus Ele veio explicar para as crianças como que é possível a gente fazer o bem sempre Como e onde a gente estiver Independente da idade, independente de tudo Dá para a gente fazer o bem sempre Então está na hora da despedida do primo André Quando chegou a hora de ir embora André abraçou todas as crianças com muito carinho E antes de sair Ele se lembrou de mais uma frase do evangelho sobre a amizade Turminha No evangelho, Jesus falou assim aos seus seguidores Meus amigos serão conhecidos por muito se amarem Eu adorei vocês, meus novos amigos A partir de hoje, incluirei a todos nas minhas preces diárias As crianças responderam contentes Nós também gostamos muito de você Volte sempre, primo André Então André entrou num táxi e partiu Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão Anjinho, Franginha e Marina Ficaram felizes E prometeram continuar Aplicando tudo o que aprenderam no seu dia a dia No bairro do Limoeiro Afinal Com aqueles ensinamentos Certamente Se tornarão adultos de bom coração E saberão respeitar E cuidar de todos os seres da natureza Com o mesmo carinho E a nossa historinha Ela continua O primo André Como eu falei pra vocês Ele estava apenas de passagem Olha aqui a turminha se despedindo Do primo André O primo André Ele foi apenas para um outro lugar E é assim na vida da gente Então sempre que as crianças quiserem O primo André vai poder falar com eles Pode não ser toda hora Todo momento Porque a gente tem coisas pra fazer Mas o que fica é A presença do primo André Todas as historinhas que ele contou Todos os ensinamentos E a cada momento que a turminha For aplicando Os ensinamentos de Jesus Que eles aprenderam Com o primo André Que aprendeu no evangelho De Jesus Eles estarão lembrando E aplicando O que aprenderam Com o primo André Então Vai ter essa lembrança Do primo André A todo momento Mesmo que ele não esteja lá Ok pessoal Então Lembrem-se disso Aqui é só uma passagem Então Às vezes Uma pessoa tem que ir embora Mas Ela não vai embora Pra sempre Ok Ela só muda de lugar E quando a gente quiser Falar com ela Mesmo que ela não esteja mais Aqui A gente faz uma oração A gente liga pra ela Quando der A gente faz uma chamada de vídeo Né E quando não der A gente já aprendeu aqui A gente faz uma oração A gente faz uma prece Vocês viram Que o primo André falou Que ele vai fazer uma prece Por todas as crianças Todos os dias Então é isso pessoal Uma boa semana pra vocês Vamos encerrar Com a nossa musiquinha E uma oração A prece que Nosso mestre Jesus Nos ensinou Que é o Pai Nosso Então vamos lá Fecha a janelinha Dos olhos E abre-a do coração Deixa Jesus entrar Pois ele é nosso irmão Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como nos céus Que o pão nosso De cada dia O Senhor nos dai hoje Perdoa nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque teu É o reino Poder e a glória Para sempre Amém Uma boa semana Pra vocês Fiquem em paz Façam o bem Sempre Lembra É possível Fazer o bem Sempre Onde e como Estiverem Tá bom Beijão Tchau tchau gente Ixi Não tô conseguindo Colocar a música aqui Tchau gente Cadê a música Tchau tchau gente Próxima semana tem mais hein Traz força pra cara Tudo Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Que minha calma Me traz força pra cara